Quando estiver só Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Topo qualquer parada Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ar com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ar com você eu vou Ou por qualquer estrada Ou por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nesta caminhada Estou nesta caminhada Sou quem que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda Como um anjo de guarda Amém